Demócrito tem uma reflexão sobre saúde que é absolutamente clássica, pertinente e provocativa. Demócrito nos propõe que os corpos são constituídos por átomos em movimento e que os átomos que constituem cada corpo são singulares em relação a outros corpos. E que o movimento que caracteriza esses corpos também nunca é igual ao de outros corpos. E que o movimento dentro de um mesmo corpo também é sempre outro e obedece sempre a uma lógica inédita. Assim, de uma certa maneira, este corpo que vos fala amanhã será um agenciamento atômico diferente e organizado diferentemente e circulando diferentemente. Portanto, é perfeitamente dedutível daí que a energia que dispomos para viver nunca seja a mesma de que já dispusemos. E portanto, diz Demócrito, cada segundo da nossa existência, cada segundo da existência do nosso corpo, é pautado por um agenciamento atômico inédito e por um estado de disposição e de energia também inédito. Isto significa que toda tentativa de categorização de um corpo em são e doente é uma violência. É uma violência porque a saúde nada mais é do que uma suposição, uma abstração, uma idealização. Uma idealização que intelectivamente formulamos para corpos que pelo fato de não permanecerem e de não respeitarem protocolos são sempre inéditos e repetíveis. De tal maneira que, se nunca somos os mesmos, se nunca temos exatamente a mesma disposição, os nossos estados de ânimo são sempre inéditos e, portanto, não há como categorizá-los em sadios ou enfermos. De uma certa maneira, se nós escolhêssemos um estado de ânimo para categorizar de sadio, diria Demócrito, todos os outros instantes da nossa existência seriam de doença. E isso é absurdo. O tempo inteiro estamos oscilando entre maior ou menor disposição. E as indisposições são diferentes umas das outras, bem como os picos de energia também são diferentes uns dos outros. Portanto, toda categoria de saúde é uma abstração indevida. É claro que Demócrito continua. Mas se a saúde é uma construção intelectiva tão consagrada, e o senso comum abençoa tanto a ideia de que alguém esteja doente, e ninguém diz, não, é um estado de mal funcionamento do corpo singular e que não se deixa categorizar de forma alguma. Se ninguém aceita muito bem isso, a que se deve o sucesso dessas categorias saúde e doença? E a provocação continua. É que definir os estados de saúde e doença são troféus socialmente legítimos. Em outras palavras, é indiscutível o poder daquele que tem a legitimidade e autorização social para definir o que é estar são e o que é estar enfermo. E por quê? Porque o enfermo sendo arbitrariamente categorizado como um anômalo e um esquerdo, terá evidentemente que se submeter a algum tipo de processo corretivo, que você pode chamar de cura. E normalmente costuma-se conferir legitimidade para curar àqueles mesmos que têm a legitimidade para categorizar o que é a saúde e o que é a doença. Portanto, dirá Demócrito, e eu vou mudar logo de autor, porque tenho receio de apanhar. Portanto, dirá Demócrito, saúde e doença é muito mais uma questão política do que uma questão orgânica. Saúde e doença é muito mais uma questão do interesse de quem se apressa em propor as categorias do que propriamente uma questão do estado de ânimo de cada corpo, porque, como tudo que é infinitamente inédito, não cabe em duas categorias só. E, portanto, saúde e doença é muito mais uma questão do interesse da cura do que propriamente da própria possibilidade de curar. e, portanto, saúde e doença é muito mais uma questão do que por aí e, portanto, saúde e doença é muito mais uma questão do interesse da cura.